E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O conceito de um governo é construído a partir das escolhas que ele faz. No caso do resgate dos brasileiros que estão na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto do coronavírus, Jair Bolsonaro flertou durante vários dias com a decisão errada. O presidente cogitou a sério a hipótese de ignorar os apelos dos brasileiros que querem voltar para o seu país. Bolsonaro mudou de ideia por duas razões. Primeiro, porque outros países começaram a fazer o óbvio, que é enviar aviões para resgatar os seus cidadãos. Segundo, porque o descaso do governo brasileiro pegou mal no único lugar onde Bolsonaro ambiciona a perfeição, nas redes sociais. A repercussão negativa aumentou depois que dez jovens brasileiros residentes em Wuhan colocaram o rosto num vídeo que foi pendurado no YouTube. Com esse vídeo, o problema ganhou cara. Uma rapaziada de aparência saudável leu uma carta aberta endereçada a Bolsonaro e ao chanceler Ernesto Araújo. Pediram para ser resgatados, colocaram-se à disposição para cumprir uma quarentena no Brasil e realçaram que cidadãos de outros países, Estados Unidos, Itália, França, Reino Unido e Japão, já tinham sido resgatados. De repente, Bolsonaro esqueceu todos os empecilhos que vinha mencionando para informar, em pleno domingo, que o governo enviaria finalmente um avião para buscar os nativos que estão submetidos ao risco de contágio na China. Ficou entendido que, no atual governo, o que vale não é o passaporte, mas a identidade digital. Mesmo em tempos de vírus, só consegue a atenção do presidente quem produz vídeos capazes de viralizar com trocadilho, por favor, nas redes sociais. Se Bolsonaro tivesse chanceler de verdade, não o áulico Ernesto Araújo, teria percebido mais cedo que um país não pode abandonar os seus cidadãos em dificuldades no estrangeiro. Seria algo tão absurdo quanto um capitão que abandonasse soldados em apuros no campo de batalha. Boa noite.